Jajur, que é o secretário de ciência e tecnologia do DF de Brasília, porque vamos lançar aqui, vem Tiago, esse Tiago Jajur, secretário de ciência e tecnologia, um aplauso para ele, porque como vocês viram antes, vejam que são as mesmas caras, o cara de Bahia tem 35 anos, esse tem 34 anos, por isso fazemos a Campo Party lá, onde temos um dinossauro de 60, 70 anos, fodeu, não tem Campo Party, não tem jovens, a gente consegue fazer, então, ele é o Tiago Jajur, o secretário de ciência e tecnologia, e vamos ter a Campos Brasília, do 30 de maio ao 3 de junho, no estádio Garrincha, e vai ser, ano passado foi muito bacana na Campo de Brasília, mas muito, muito bacana, e esse ano vai ser ainda melhor, você tem três minutos, dois, para falar, depois vamos ver se conseguem consertar o vídeo, já está? Pode mandar o vídeo, pode mandar. Cara, eu espero que seja um grande evento, aprender coisas novas, tudo só nessa área, né, de tecnologia. A Campos é uma coisa incrível. Porque a Campos é top. O que é o Campos? Mas o que é o Campos? A Campos é uma coisa incrível. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Boa tarde, campuseiros. Uou! Bom, gente, prazer enorme. Eu acho que o vídeo fala por si só. Prazer enorme estar aqui pra gente. Foi uma excelentíssima honra fazer a nossa primeira Campus Party no ano de 2017. Governador Rodrigo Rollemberg veio comigo aqui em 2016 a convite do Francesco. E a gente definiu o fazer, levar a Campus Party pra Brasília. E ano passado a nossa primeira edição foi lindíssima. A gente contou com 5 mil campuseiros inscritos. A gente esperava 30 mil visitantes. Tivemos quase 70 mil na área open. E eu acho que o Francesco vai negar, mas ele me confidenciou que foi a Campus Party mais bonita do ano passado. Não é verdade. Bom, só queria dizer que é o seguinte, gente. A nossa segunda edição tá aí agora, de 30 de maio a 3 de junho. A gente vai fazer uma Campus Party belíssima. Ela ganhou um tamanho tão inesperado que a gente teve que levar pro Estádio Nacional. E estão todos vocês convidados. Queria agradecer a todos os campuseiros de Brasília e do Brasil que nos ajudaram a fazer uma Campus lindíssima. E queria convidar todos vocês pra estarem com a gente lá de maio, 30 de maio a 3 de junho, tá? Muito obrigado, gente. Valeu. Agora, quero, fica aqui. Eu quero chamar o Roger. Está por aí o Roger? Vem apagar, Roger. 15h45 amanhã. Roger. Esse aqui é o Roger, de Brasília. A gente está falando de laboratórios incluídos. Em Brasília, tivemos o apoio de Tiago. Tivemos o apoio de um deputado que se chama Joe Vale, que nos deu um milhão de reais para fazer laboratórios em las favelas. A gente não pega o dinheiro. A gente faz a lista de compra, tem que comprar impresoras 3D, robô, tron, enfim, tudo o que se necessita para fazer um laboratório maker e que eles diretamente mandem a as comunidades. Depois, aí, a gente faz o laboratório. A US Telecom nos dá de graça a internet de alta qualidade. E o Ministério da Ciência e Tecnologia nos dá os computadores. E depois, a gente procura os monitores na mesma comunidade, que sejam menores de 18 anos, geek. E a gente paga um salário a esses meninos. E o patrocinador, quem coloca o dinheiro, paga diretamente o salário para esses meninos. E o Roger é um dos caras que nos vai ajudar lá em Brasília. Por tanto, se vocês querem fazer laboratório em Brasília, já sabem a quem procurar. É o Roger. Ou se querem saber mais coisas. O programa se chama Incluge. E vamos fazer 10 mil laboratórios na favela, no Brasil. De aqui a dois, três, quatro anos. O tempo que nos leva. Minha mulher me disse, por que você fala 10 mil? Fala 100, que já são tantos. E eu digo, puta que pariu, vou fazer 10 mil. Um, para te demonstrar que vou conseguir. Roger, eu te agradeço. Eu sei que ele é um que já vem fazendo esse trabalho. Eu te agradeço muito. Se vocês querem fazer laboratório ou precisam fazer laboratório em Brasília, falem com esse cara. E agora vamos à parte mais importante. Tem número na cadeira? Tem número. Todos tem número, controlaram. Porque agora vamos fazer sorteio. Graças à generosidade desse cara. De um viagem, ele mentira. Ele não paga, pago eu, pago na Campo Parque. Vamos a sortear um passagem e de volta, um ingresso e um direito à barraca na Campo Parque Brasília. Cadê o número? Ju? Normalmente, quando se faz sorteio, uma criancinha, magrinha, pequena, assim, eu pedi a Roger. Magrinho, pequeno, é gentileza. E aí? E veja você que senão eu tenho que pegar o sóculo, eu não vejo nada, erro, um, um, um só. Que número é? E é o número... Como fala isso? Vai. É 39. 39. 39. Como é que? E aí, galera? Quem? Quem tem aqui? Opa! Venha por aqui! Ooooooh! Ooooooh! Venha por aqui, correndo! Vamos, venha! Venha por aqui! Corra! Corra, corra, corra! E aí, cara? Oi, parabéns! Obrigado, hein! Como é seu nome? Venha por aqui, hein? Eu sou... Alô? Eu sou o Victor. Victor? De onde você é? Maringá? Eu sou de Arasatuba, interior de São Paulo. Ok. Você ganhou... Um viagem em avião de São Paulo a Brasília, Brasília-São Paulo. Um ingresso na Campo Party, direito a uma barraca lá. Parabéns! Espero que você esteja feliz. Está gostando? Eu estou gostando bastante. Oh, que bom! Aí, a Juliana, essa que está aí, está vendo? Ela vai tomar seus dados e depois você vai nadar tudo para ir à Brasília, ok? Tá bom, obrigado, hein? Obrigado, querido. Deixa o microfone lá. A última coisa. Quem não ganou, amanhã, 15h45, temos a apresentação de Natal e vamos sortejar também uma passagem, uma ingresso, uma barraca para Natal. E Natal é bacana. Eu acho que até melhor que Brasília. Isso já foi. Agora eu tenho que levar gente para lá. Gente, obrigado pela paciência. Espero que estiverem curtindo a Campo Party. Fiquem ainda outros dias. Nos vemos amanhã para a apresentação de Natal. Tchau, obrigado. Valeu, gente. Até a CPBSB. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.